Muita confusão durante a prisão do suspeito de assassinar a manicure de Onigomes da Silva. Maurício de Andrade se apresentou no DHPP no bairro do Cordeiro, no Recife, acompanhado por advogados. Parentes da vítima estavam aliviados com a prisão, mas revoltados como tudo aconteceu. O homem foi preso em flagrante pelos crimes de feminicídio e ocultação de cadáver. Confira aqui. Graças a Deus que ele está preso e espero que ele continue preso, pagando pelo que ele fez. Porque o que ele fez não se faz com o ser humano em momento algum. O ser humano não merece passar por uma situação que a minha ex-esposa passou. Apesar de tudo, era uma boa mãe para a minha filha. Não só para a minha filha, mas para todo mundo que ficava ao redor dela. Então, eu quero que ele pague por esse crime. O mototaxista Maurício Alves de Andrade, de 44 anos, chegou acompanhado de dois advogados no início da tarde, no Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa. Assim que entrou no DHPP, o suspeito recebeu voz de prisão do delegado Francisco Orcelio e foi autuado em flagrante. Ele está sendo autuado por dois crimes. Feminicídio e mais ocultação e destruição de cadáver, que é um crime permanente. Eu posso prendê-lo em flagrante em qualquer momento. Ele será submetido a interrogatório. Logicamente, eu já fiz a leitura dos direitos constitucionais dele. E vai ser dado. Vou representar pela prisão preventiva dele. Leandro é sobrinho de Maurício e chegou ao DHPP pouco tempo depois que o tio foi preso. O que eu quero dizer é que Deus venha acalmar os ônibus da família, da vítima, estou orando pela família, que tudo venha se esclarecer se realmente foi ele, que ele venha pagar tudo o que ele fez. De acordo com a polícia, o mototaxista é suspeito de matar a namorada, a manicure Dione Gomes da Silva, que tinha 40 anos. O crime foi no último sábado na casa onde ele mora, que fica neste beco, na comunidade 7 de maio, no bairro da Imbiribeira, zona sul do Recife. Segundo as investigações, na madrugada do domingo, Maurício pediu ajuda ao marido de uma sobrinha dele para socorrer a vítima. Ele teria dito que Dione estava ferida e inconsciente após sofrer um acidente em casa. No meio do caminho ao hospital, o mototaxista pediu para o homem parar o carro em cima da ponte Motocolombó. Em seguida, ele jogou o corpo da mulher nas águas do rio Tegipió. Os bombeiros foram acionados e, após três dias de buscas, encontraram o corpo da manicure na manhã desta terça. Durante esses dias, a Polícia Civil realizou perícias no carro e na casa do suspeito, além de ouvir várias testemunhas. De acordo com o delegado, esse trabalho de investigação foi essencial para a equipe da Força-Tarefa ter evidências de que o suspeito realmente matou a manicure, além de ter detalhes sobre a dinâmica do assassinato. Francisco Ocelio também confirmou que o instrumento usado no crime pode ter sido uma faca. A primeira coisa que eu vi foram exatamente os vestígios que foram coletados na cena do crime. Esses vestígios, eles já falam muita coisa. Eles já diziam que o crime aconteceu ali e que o instrumento provável que causou a vulneração do tecido, causando aquele intenso derramamento de sangue que foi encontrado pelos peritos ali no local do fato, teria sido um instrumento perfuro cortante e uma arma branca, uma faca. Após prestar depoimento, a filha da manicure saiu transtornada e precisou ser amparada por parentes. Um dos momentos mais comoventes foi quando Diana Gomes entrou em desespero e começou a chamar pela mãe. É a minha mãe! É a minha! É a minha mãe! Enquanto a jovem chorava, o depoimento do suspeito acabou e ele saiu para ser levado pelos agentes até o Instituto de Medicina Legal para ser submetido ao exame de corpo de delito. Nesse momento, houve revolta entre os parentes. O que é que você tem? Afasta todo mundo! Afasta todo mundo! Está arrependido? Afasta todo mundo! Por que você matou ela? Afasta todo mundo! Por que você matou ela? O delegado precisou sair para conversar com a família e acalmar os ânimos. Eu quero pedir uma gentileza para vocês se controlarem. Ainda na tarde de ontem, o delegado solicitou uma segunda perícia no carro do marido da sobrinha do suspeito, que continua no pátio do DHPP. Dessa vez, o trabalho foi feito pela equipe de peritos papiloscopistas do Instituto de Criminalística. O objetivo é tentar encontrar impressões digitais ou outros vestígios que ajudem nas investigações. Depois de matar do jeito que matou, acabou com essa família, matando. a manicure, após as ameaças denunciadas à família através das redes sociais, que segundo parentes foram feitas por ele, esse homem pediu desculpas aos familiares. A nossa reportagem conversou com o Maurício, o mototaxista, assim que ele retornou do Instituto de Medicina Legal, antes de ser levado para esperar a audiência de custódia, quando ele pediu desculpas.